Eu ando vendo muito filmes, gente, tô lanchando, mas o que eu queria mesmo era ter terminado isso aqui ontem e não tá lanchando na hora da gravação, né? Mas a verdade é que o tempo da gente é muito curto e pra aproveitá-lo, a gente tem que saber se organizar. Então, como é que eu organizo o meu tempo? De manhã, eu tenho faculdade. Quando eu cheio, bota a filha pra escola. Nesse horário que eu fico aqui na escola, eu procuro sempre estar fazendo alguma coisa em relação ao meu trabalho. Então, eu posso dizer pra vocês que eu trabalho na faixa, pra vendas e qualquer coisa, de quatro horas por dia, que é o tempo que eu fico aqui na escola. À noite, eu não gosto de estar na rua, porque meus filhos ficam sozinhas. Então, são raras as vezes que eu estou à noite na rua. Que hora você pinta? Gente, eu gosto de pintar de manhã. Acordar cedo, pinto na faixa de 20 a 30 adesivos e no final dá no mesmo. Bom, por exemplo, hoje já trabalhei, já fiz meus adesivos. Mostra ele pras meninas, filha. Olha só, deixa o bolinho de mim gravar, meu Deus. Ontem, eu estava aqui costurando e tive que sair com as pressas, correndo, pra resolver um assunto. Entendeu? E nesse meio tempo, dava tempo de terminar o jogo de banheiro e mostrar pra vocês que um dia dá pra fazer um jogo de banheiro e ir até dois. Sendo que eu tinha que ir numa cliente levar adesivos de unha, porque sábado eu não levei. E toda semana ela compra lá a quantidade que ela precisa, que fica na faixa de 10 a 20 cartelas. Aí eu fui levar os adesivos pra ela. E o que eu faço com os adesivos que eu vou fazendo? Gente, eu separo, tá? Eu tenho uma caixinha, eu misturo alguns, mas novidades eu sempre separo um especial pra cada cliente. Eu sei gosto de cada um, então eu vou separando. E assim elas ficam felizes, quando eu chego lá eu otimizo o tempo delas mostrando só aquilo que eu fiz de novidade. Então, praticamente eu pinto todo dia. Cinco dias por semana, pelo menos, tá bom? Bom, isso foi uma dica que a Lúcia de Jacareta Aguá me deu pra falar de vídeo. Bom, como eu utilizo o meu tempo. Bom, eu espero que vocês aproveitem também a dica que eu vou dar no próximo vídeo, de que é como vocês podem colocar preço nas peças que vocês fazem. É independente do que? Adesivo? É biscuit? Sei lá, qualquer tipo de artesanato. Gente, não pode deixar de ver esse vídeo sem dar like, descobri isso. É o que melhora a monetização do canal, tem que dar like. Pra dar vida ao canal, pra fazer valer a pena esse tempo que eu desperdicei, despercei, dispensei fazendo esse vídeo. Então, beijo pra vocês e até a próxima gravação. Vai, fala. Não, tá bom.